Quando a carne quer pecar Pra que se vale se o sal perder o rosto? Com que se vai a se salgar a esta terra? Aquela luz que iluminava o seu rosto Se foi embora e agora vivi sem a terra Mas sei que Deus vai levantar Mas sei que Deus vai preparar Uma geração Uma geração Uma geração Que não tem limites para orar Que não tem limites para orar